A Ucrânia tenta ganhar tempo para voltar às negociações de paz, até que o seu exército tenha em mãos o armamento mais moderno prometido pelos Estados Unidos e pela Alemanha. A estratégia ucraniana é se fortalecer para então sentar à mesa de negociações em situação de igualdade com a Rússia. O que pode demorar. Kiev chegou a falar hoje que estima o término da guerra para o fim do ano. Uma aposta arriscada, pois o Ocidente já mostra sinais de esgotamento e pode recuar da ajuda ao país. Kiev criticou novamente o presidente Emmanuel Macron, que tem por vezes adotado um discurso mais moderado. Desde antes até da invasão, Macron se colocou como mediador. O francês ponderou que a Rússia não deve ser humilhada pelo Ocidente, o que acabaria por jogar no lixo as chances de colocar um fim ao conflito. Mas Macron admitiu que Vladimir Putin cometeu um erro histórico. Passados 101 dias, os confrontos se concentram na região de Dombás, no leste do país. Depois de dizer que a Rússia domina 20% de todo o território ucraniano, Kiev afirmou ter feito os soldados de Putin recuarem em algumas cidades. E aí E aí E aí E aí E aí